Pessoal, beleza? Vídeo legal, vídeo da Box. Hoje em Ford Fusion 2.5, 2011. O veículo se encontra falhando, cheira muito forte no escapamento. Estamos pegando aqui esse sinal azul aí, é o carregamento do bico, o modo carregando o bico. Vamos ligar aqui a finça perimétrica. Veja aqui o consumo de corrente. Veja que apenas em algum momento o bico abre. Nesse momento aqui, agora está aberto, olha. A hora que ele desce aqui, essa pontinha aqui, é o bico abrindo. Fica mais tempo fechado do que aberto. Olha aí, está fechado, o carro chegou a apagar, beleza? Vou estar ligando esse carro aqui novamente. Mostrar para vocês aqui como seria consumo de corrente se estivesse normado. Beleza? Vamos lá, o carro está funcionando de novo. Ainda no quarto cilindro. Veja que o bico não está abrindo aqui. Aqui o consumo de corrente sobe. Não tem abertura do bico aqui aproximadamente nessa posição. Vou estar trocando aqui, colocar em outro bico. Mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Aqui com o primeiro cilindro. Já temos aí o bico. A central abrindo o bico. E vamos mostrar para vocês também o consumo de corrente desse bico. Colocado aí a pinça no primeiro bico. Agora veja aí o que é o consumo de corrente de um bico normal. Aqui a central carregou o bico. Abriu, pá, fechou aqui. Aqui é onde ele abriu. Sobe consumindo corrente. Abriu. Fechou novamente. Tranquilo? Isso acontece em milésimo de segundo. Beleza? Mais esse vídeo legal. Mais essa dica da boxe. Quem gostou dá um like. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal.